E COMO É QUE É MALTINHA? Se mais esteja bom, se inscrevam a like, subscrevam o canal e ativem o sininho aquelas tantas que eu digo sempre. O que é que vai acontecer hoje? Eu e o meu grande amigo. Vem, é Davi. Como é que é maldinha? Nossos dois vamos tentar fazer uma cena ué de estúpida que vamos ao McDonald's. Abre um McDonald's em espinho para quem não conhece passem por lá. Isto não é publicidade, atenção. É mesmo estúpida. Que imbeira já. Então é, nós vamos lá comprar cenas, produtos mesmo aleatórios até 1€. Máximo é 1€. Imagina. É-se uma opção de cheeseburger. Um 25. Não é? Um 25. Aí. Pronto, está-se bem. Um 25 máximo. Sabe-se que o Zé quer um cheeseburger que nós ainda não almoçamos. Vamos fazer pedidos sempre. Um por cada pedido, ok? Vamos rolar 20 vezes. O objetivo é que conseguimos levar este McDonald's à loucura. Se formos apanhar antes, não se preocupem que nós vamos rolar isto até ao fim. Tem a nossa palavra, não temos, é? Temos sim. Nossa palavra até ao fim. É, é tipo amor de Deus. Isto vai até ao final. Portanto, pessoal, preparem-se para o cair bem. Nós vamos agora. Já temos aqui no carro. Portanto, até já. Vamos arrancar, pessoal. Lá estamos a andar. Nós já estamos no parque do sacramento também. Portanto, agora... O que tu vais começar a pedir? Olha, eu vou pedir uma água, apetite de sede. Vais pedir uma água? Bom. Está-se bem. Deixas-me pedir uma água? Deixo. Até a 1,25€ já sabes, podes pedir o que tu quiseres. Bom dia, menina. Olá, boa tarde, pode fazer seu pedido. Ou boa tarde, também dá. Desculpe lá. Eu gostava só de uma água fresca, por favor. Isto é 3 ou de 50? A mais pequenina, que é mais barato. É só, exatamente, desculpe lá. É só, é só. É só, é só. É só, é só. Não, obrigado. Pedes uma vez, eu penso em outra. Exatamente. Tá, menina? Bom dia, boa tarde, menina. Desculpe lá. Não vai ter 500, por favor. Por favor, não tem moedas. Só tem uma nota, pode ser, menina. Desculpe lá. Não, 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 não. Isto é mesmo uma cara podre. Quem é que pega o meco? Só pedir uma água. É que ninguém pega o meco fazer isso, tio. Isto é a primeira ronda, e o pessoal está a olhar para nós com cara O que é que estes gajos estão a fazer? E é a primeira vez que estamos a ver aqui ainda. Olha, mas era gira a menina. É a casoeira. É a casoeira. A cena é que o pessoal lá em casa não conseguiu ver. Mas pronto. Nós vimos. Têm a nossa palavra. Ela vale a pena. Acho que chama-se a nabela. Deixem que aganda like para a nabela. Comentem a dizer a nabela. Há pessoas que pedem menus, nós só pedimos uma água. Há pessoas aí não saberes. Muito obrigado. Bom apetite. Boa, até já. Bom acendo? Sim. Boa apetite. Não é boa apetite. É só para tomar água. Menino, e agora o que é que vamos pedir? O que vais pular para ti? Se calhar vou pedir um cheeseburger. Camera off mesmo. Pessoal, sabem que nós estamos com as piores condições do mundo para gravar. Quero mesmo para o pessoal do make não topar aquilo que começamos a fazer. Já estamos a ir a segunda vez em seguida. Vem que agora eu quero um bocadinho de água. Vem, vem, vem. Estás a precisar. Agora é a segunda vez que vamos fazer isto e agora quero um cheeseburger. Olá avatar, pode fazer a sua pedida? Era um cheeseburger, por favor. Hum? Peço desculpa. Cheeseburger. Uma cerveja? Também podia ser, mas era um cheeseburger. O do meu cheeseburger? Um héroe 25. Um héroe 25 com o meu cheese. É isso, é isso. Nós estamos a juntar para poder ir a Fátima. E mais? E é só, obrigado. É só? Estava na sua hora, obrigado. Obrigado, até já. É só o cheese, certo? É só o cheese. Um héroe 25. Obrigada. Obrigado, até já. Temos que meter música e contamos a espera. Boa tarde. Boa tarde. É o cheese, não é? É o cheese. Até já. Opa, pode-me deixar um gato, mano. É só um cheese, menina. Faz favor. Ora, 25 para avançar até a próxima hora. Tá, muito obrigado. Boa tarde. Sabe, é que o meu colega também pediu, eu fiquei com fome. Não, quero-me na cá. É o que eu tenho também. Obrigado. Obrigado. Obrigado, até já. Eu sou a única pessoa que se esquece sempre de tirar sem pepino. Eu odeio pepino, esquece. Eu também não curto nada. Estou a ter sempre. Ah, é, vai. Vamos buscar outro. Este está a demorar, pá. Como é? Estavas a fazer um almoço sobre mim, mas é só a terceira vez ainda. Agora buscou o menu completo. Num baú? Não, o batatas. Até já. Até já. E eles já dizem até já. Isto é uma festa. Já pedi uma água? Sim. Um hambúrguer. Já pediste uma água e um hambúrguer? Ora lá. Boa tarde. Boa tarde. Pode fazer essa comida? Sem enganação. Uma batata pequena, por favor, menina. É tudo bem. A melhor forma vai fazer a próxima semana. Não vou pegar. Pá, ao menos estamos a ajudar, não é? Exatamente. Não estamos aqui, não é? Nós estamos a pagar o que consumimos. Boa tarde. Boa tarde. Vai, até já, até já. Isto está a começar a crescer. Até a 1€, não é? Hum, o que é que eu vou pedir agora? Parabéns. Eu não me dei um golo da minha água. Já sei, quero o hambúrguer. Só o hambúrguer sem o pão. Só quero o hambúrguer. Não há pessoas aceitam. Isto está... Boa tarde. Olá, boa tarde. Pode fazer essa comida? Era um hambúrguer, mas só o hambúrguer. Eu não quero o pão. Só o hambúrguer? Só o hambúrguer. Boa tarde. Era o hambúrguer, mas sem o pão. Sim. Só o hambúrguer. Não é preciso estar lá, amor. Não é preciso. Obrigado, até já. A pessoa já se está a rir. Olha os aí. Boa tarde. Boa tarde. Ao tempo. Só a carne, certo? Só a carne, só a carne. Só o bife. É isso. Obrigado, até já. Olha, mas tem uma gostosa. Recomendo. Não baleuera, mas recomendo. O que é que vais pedir agora, Zazinho? Está bem. Tinha as batatas, tinha a água. Fala de hambúrguer. Vou pedir um hambúrguer também. Mas com pão. Eu vou pedir com um pão. Está só. Fila. Quem é que comeu o make às 3 da tarde? Tirando nós, né? Sim. Sim. Simplesmente somos estúpidos. Não é nada. Se vos mostrar a lixeira que está aqui, à minha beira. Olha só para ir. Só sacos. Só sacos. Só sacos. A levantar para fazer o seu pedido. Sim, com certeza. Era um hambúrguer só. Não era. Só hambúrguer? Exatamente. Mas com um pão. Com um pão? Ok. Um euro. É tudo? Está. Obrigado. Pode avançar. Obrigada. Isso vai piorar muito. E bora fazer agora uma cena. Enquanto não estamos a ir, vamos meter o Zé e meter-se com ele. Não. Olá, menina Rafaela. Parabéns. Olá. Oh, sou a pagar. Um euro. Contribuito. É necessário. Não, obrigado. É muito giro. Obrigado. Nada. Até já. Eu ia dizer-te. É muito giro, mas ele também sabe mentir. Mas não. Por acaso ela é mesmo giro. Mas por acaso ela é mesmo giro, yeah. Eu quando digo que uma pessoa é giro, é porque é giro. Pois é, tu não tens as batalhas. Vai que te espinho. É só para estar a pensar que nós estamos a ser pacos para estar a fazer isto. Mas não. É apenas uma estupidez a nossa parte. Boa tarde. Aí está o Burger Montete. Olá, obrigado. Até já. Está confirmado? É o meu Alfredo. É Alfredo. Ok. É Rafael e o Alfredo que estão a atender. Sempre. E vamos para a oitava ou nona vez. Oitava. Oitava vez. Agora é a minha vez. Sejam patronos do canal. Deem guita para o canal. Também é importante. Guita para nós fazer uma dação estúpida. Ah, era um cheeseburger. É só. É só? É só. Hora 25. Pode avançar até a próxima janela. Obrigado. Até já. Vamos esperar só um bocadinho. O Zé também tem direito a comer. Não é só. E que atenção. Nós ainda não paramos o carro desde que começamos a fazer estas estupidez. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que cada vez estou mais afastado. Pois estás. Não, não, não. Está bom o hambúrguer. Está aprovado. A seguir acho que vou pedir 100 pão outra vez. Está. Obrigado. Até já. Boa tarde. Ao tempo, não é? Já não nos víamos há algum tempo, não é verdade? Ao tempo, não é? Foda. Não estão a comer este. Diga-me uma coisa, já agora para eu ficar esclarecido. O que é que tem com um euro? Com um euro? Sim. Uma para o pão. Oh, a sobremesa a seguir. E os nuggets. E os nuggets. É isso? A tu a seguir acho que vou para os nuggets. Mas eu com os pais das tartes. É, nuggets e tartes. Mas dá mais uma volta. Vamos dar mais uma volta. Já vimos aí. Uma para os nuggets e a outra para as tartes. Exatamente. Está bom. Até já. E eu a pensar que nós íamos ser expulsos, mas afinal não. O que está a acontecer? A pessoa está a adorar. A minha mãe deve pensar. Este gajo, o que é que faz ao dinheiro? Está no make. O gajo está no make literalmente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pode fazer essa pedida? Olha só os nuggets para variar. Nuggets? Sim. É só? É só o menino. Vai querer me olhar para os nuggets? Não. Chama-se Rafaela, não se chama? Sim. Ok, é muito bonito Rafaela. É só? É, é, é. Pode avançar até a próxima janela. Muito obrigado. Atenção, usei como viu que não tinha hipótese a falar pessoalmente. Agora fala pela câmera. Não, não me diga mais papéis, por favor. Pode avançar, obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, obrigado. Até já. Pode chorar bem em tudo. Eu ainda não tirei o hambúrguer. Espera aí, que agora é a minha vez. Não sei o que é que é. Vou pedir mais uma água para empurrar. Ou não. Pode ser. Peço uma água para empurrar só. Já peço mais gelo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pode fazer essa pedida? Era uma água, por favor. Para empurrar. Uma água, 33? É mais barata. É só? É só. É só. 95 centis pode avançar até a próxima janela. Obrigado, até já. Nós parecemos donos disto, acredito. Está bem. Vou ter que puxar a mão. Boa tarde. Não, não. Já agora. Olha, o Zé achou-te muito gira. Achou que eras uma raparinha bem disposta. Então, como... Só se calhar um bocadinho mais velha para mim. Cuidado, já agora. Só mesmo para ficarmos desclarecidos. 26. 26. Ó. É muito velhinha. Então, vá. Boa tarde. Pode ser natural. Naturalmente fresca. Pedi aquele hambúrguer sem pão. Já pedi mais dois normais. Pedi duas águas. Portanto, cinco, cinco. Está cinco, cinco. É a décima primeira. É a décima primeira agora. Bora lá. Mais um pedido. Boas tardes. Olá, boa tarde. Pode fazer o seu pedido? Sim. Ah, menina. Quanto custa uma cola pequena? Uma cola pequena? Sim. Quanto custa? 1,70. É muito caro. É muito caro. Só posso ir até um vídeo. 25. Porque a minha mãe não me deu mais dinheiro. Por isso, é uma água pequena. Uma água pequena e uma cola pequena? Não, não. Tira a cola. É só a água. Exatamente. Mas há uma coisa. Não, obrigado. Só 95 cento nos pode avançar a primeira janela. Obrigada. Eu acho que esta gaja está, tipo, contente mas farta-me nós. E o outro gajo está super feliz. O outro está super contento. E ele já percebeu que estamos a gravar isto para algum lado. E ele já pensa que é para a televisão. Ele ainda está com o YouTube. Mas... Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Acabaram de trocar a reflexionária. Não sei o que é que isto pode dar, mas... Acabaram de trocar. Isto é tão estudo. O que a gente faz com conteúdo, pessoal? Terceira. Da-se-me não. Da-se-me a primeira. Já estamos a fazer mais risco por gosto. Está aí o Alfredo. O Alfredo já não está. Boa tarde, menino. Muito obrigado. Obrigado. Até já. Muito simpático. Típicas pessoas que estão mesmo a gostar do seu trabalho. Gostam mesmo do trabalho que têm. Se fosse simpatia. Se tivesse um McDonald's, era aquela pessoa que ia tratar. Vamos só parar para saber quantas vezes é que já vai. Porque nós perdemos a conta. Por completo. Um cheese. Duas águas. Um hambúrguer. Um cheese. Ou seja, se eu pedi 6, pediste 5. É pá. Eu vou para a minha 6ª. Para a 7ª. Não, porque eu comecei. Exatamente. 6ª e agora tu vais fazer número par. É 6ª. Ou seja, 12ª vez. Exatamente. 12ª vez. Se tivesse pedido uns Nuggets. Não há mapefares a 1ª. Pergunto. Boa tarde. Pode fazer sempre isso. Boa tarde. Tens gelados a 1ª? Não. O mais barato que temos é o Sunday a 1ª e 60ª. Ou então tenho os minis. Por exemplo, de M&M, seorel a 1ª e 25ª, penso eu. Não. Nós só podemos gelar até 1ª e 25ª. Olha, então pode ser uns Nuggets. É uns Nuggets. Um saquinho Nuggets. Exato. Mas há uma coisa. Não, é só. É só. A 1ª pode avançar pela minha janela. Obrigado. Até já. Boa tarde, Salomé. Não é preciso. Não é preciso papéis. Estava a avançar. Obrigado. Obrigado. Até já. Este eu tenho literalmente cara de mão. Salomé, se tu vens a ver isto, leves a mão. Já que pode ver. Batatas geralmente estão quase frias. Acho que isto só foi para aí do terceiro país. A minha barriga já cresceu. A minha também. Eu tenho que ficar bem daqui cheio. Obrigado, minha Catarina. Com licença, não é preciso. Obrigado. Até já. Catarina, há quanto? Após quero ser para aí Catarina Almeida ou Catarina... Estas são os meus Nuggets. Eu até lhes oferecia, mas não dá para mandar assim. Nuggets. Olha lá, vou estar para fazer essa pesquisa. Era um cheese, menina. Mas há uma coisa. Não, só sabes. Um é 25 para avançar primeiro. Mas tu tens umas confiança com a mulher. É pá, é muito grande. Olha, não estou aqui. Está a falar com o outro. Já me está a trair, pá. É bem que está. Tarde, para ver. A Salomé agora é bem mais bem disposta. Vão querer mais alguma coisa? Não. Estou aí 25. Agora estou aí 25. É tudo? É tudo. É já. Até já. O Jurente não estava ali a falar com um gajo, mas não sei se é para nós. Estão se a rir e não passar por causa. Estão se a rir e não passar por causa. Estão se a rir e não passar por causa. Eu não vou parar, esqueci. Pessoal, isto está mesmo a crescer. Estamos a chegar mesmo ao final. Estamos a parar da última quinta vez. Mas isto está mesmo a crescer. Tire. Eu estou déjà. survei, isso está lá para trás. Atira, atira. Boa tarde. Oi à tarde, se pode fazer a surpresa. Olá, muito contente. Está-se a rir. Está-se a rir. É bom sinal, é preciso é rir. Então vá, para mim vai ser uma garrafa de água das pequenas. Uma garrafa de água das pequenas. E é só, é só. São 95 cento para arrancar a primeira vez. Obrigado, até já. Obrigada. Reparem o problema que eu vou tirar o pepino. Está aqui o pepino. Está aqui o pepino. Não sorria, é verdade. Pronto. São 95. 95. Ui, até já nos oferecem água aqui. Isto é treinamento vip, eu estou a adorar. Obrigada. Acho que vou regressar. Acho que vou regressar. Também acho. Estes à vontade. Então vá, até já. Já não temos que ir à segunda box. Nós já nos oferecem nesta. Para vocês verem ao pepino que já chegou. Está tudo a olhar para nós. Isto foi a décima sexta. Isto foi décima sexta. Isto foi décima sexta. Não, eu vou fazer décima sexta, porque eu sou o pai. Ok. Nós confundimos os weddings. Demos desculpa, mas queremos fazer isto tudo seguido. Eu faço sempre os rumos. Paz, faço sempre os rumos limpos. E olha. Olá, avatar, podes fazer-se a pedido? É uma água. No preto tem cinco seis óptimos. Também já sei. Muito obrigado. E é tudo? É. Obrigada. Nós já sabemos os preços e tudo. E tem, obrigada. Obrigado, até já. Até já. Nunca comi tanto no make. Dê-se uma nona. Está-se bem. É, meus cafezinhos. Agora é a altura do café. Dê-se uma nona e depois a vigésima também um café. Pedimos... Não, não pode ser julho. Não, não pode ser julho. Não. Eu tomo o meu, tomas o teu. Sacrifício. Olá, boa tarde, podes fazer-se a pedido? Boa tarde. Como eu já estou assim a ficar um bocado pós cheio, era um café, por favor. Não percebi. Estou a ficar cheio. Era um cafezinho, por favor, só para o final. Pode repetir? Era um café que eu já estou cheio. Mais alguma coisa? É só, é só. É só. É só. Até já. Até já. A Salomé... Não nos dá agora o café? Não posso oferecer nada. Não, mas dá aqui nesta janela. Não, o café é ali na máquina. Ah, então... É o gerente. É que o gerente pode nos falar. Ah, afinal fez em breve. Ainda bem, deixa eu ver. Boa tarde. Estou a falar muito sobre nós daí dentro. Está quente. Está quente. Está quente? Ah, eu queria um daqueles frios. Café do make. Ora bem, vamos agora para a última vez! Olá pessoal, vocês pensam que isto não foi fácil. Eu acredito que foi bem da difícil. Estou a suar aqui dentro. Já. E nós estamos no carro há mais de meia hora. Sempre a dar voltas. Sempre. Boa tarde, Nina. Olá, boa tarde. Estás a fazer esse pedido? Eu julho que é a última vez, mas como eu comi muito, percebe? Eu tenho que pedir um café. Outro café? Exatamente. Como é que adivinhou? E é tudo. É tudo. Obrigada. Parece que estamos a chegar ao último pedido. Olá, Sander. Estás a rir? Eu não estou a rir. Isto é sério. Só vou dizer uma coisa. Posso? Estás à vontade? Podia ter pedido dois cafés e já tinha pago um euro. Ou seja, estão a pagar um euro e vinte. Ah, mas nós somos assim. Pode falar mal. Nós somos assim. Nós somos assim. Mas obrigado pela promoção, prometemos que da próxima vez vamos fazer esse. Ok. Salomé é super importado, é connosco. E agora, Salomé, que idade tens? Tenho vinte e três. Vinte e três. A mais novinha. A mais novinha que a Rafaela. A Rafaela tinha vinte e seis. Rafaela, está tudo bem contigo? Não percebi. Está tudo bem? Está tudo bem. Isso é que é importante. Senão tenho que dar muita conversa porque não temos nada para dizer no vídeo. Obrigado, Salomé. Continuação. Obrigado. Até a última vez. Vamos estacionar e vamos sair um kit do carro porque estou muito farto de estar aqui adiante. É tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo. Acreditem, foi um desafio não me complicado. Vocês vejam bem isto. É só nojento. Vocês vejam que ainda tem garrafas cheias mesmo para abrir. Mais lixo, garrafas de água. Ainda tem lenços para vocês também coisarem. Pessoal, terminou. Já saímos do carro porque estávamos a apanhar a Amazon. E ainda estamos no parque do Mac. Vocês vejam só. Mestre Pinho. Mac de Espinho. Passem por cá isto. Depois o açúcar. Filhador. Bah, o importante e é isso que vos posso dizer mal. Não façam esta cena porque isto é uma cena só estúpida, ok? Deixem ao segundo like, se inscrevam o meu canal ativam o sininho. Até um próximo vídeo.